Tchau! Como eu imagino? Tudo bem, meu? Tudo bom, tia? Tudo obrigado, viu? Trago o pé direito pra pra... Tudo bem? Te dando boas-vindas. Pô, cantinho, senta aqui. Vou fazer música. As pessoas não esperam que vai sair de você uma parceria comigo, nem de mim que vai sair uma parceria com vocês. Tem tudo a ver na minha cabeça. Sempre tem tudo a ver. As horas vivem com o peço, ando devagar. Quando os olhos se esquentam, viram a direção e a razão. As horas vivem com o peço. Segredos moram no domínio. Eu gosto de contar pro céu. É maior. Você viu? Eu sou muito fã dessa música. Foi amor a primeira escutada. E eu nem ia te mostrar. Pois é. Nem ia. Eu já tinha gravado. Antes de você chegar, eu tava tocando e gravei ela, deixando ela lá. Aí eu falei, pô, quando ele chegar, de repente eu mostro. o quão mais urgente você ficar pronto, essa música, ela necessita dela pra viver. Ok. Pode soltar. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer e saber. Você. Você que sempre me ganha antes de me perder. Me faz ver. Em cada melodia e letra que eu vou escrever. Tem você. Sua boca me leva onde eu vou me perder. Mesmo se não for pra sempre. Volto pra te buscar. Mesmo que eu siga em frente. Um dia vou te levar. Mas não vai. Ainda é tudo seu aqui. É tudo seu. As horas vivem com pressa. Eu ando devagar. Segredos moram comigo. Eu gosto de contar pro céu. A vida inteira é muito pouco só pra começar. Desvendar. Desvendar. E quando os olhos se esquentam. Eu perco a direção. E a razão. Mesmo se não for pra sempre. Volto pra te buscar. Mesmo que eu siga em frente. Um dia vou te levar. Mas não vá. Ainda é tudo seu aqui. É tudo seu. É tudo seu. Tudo seu. Tudo seu. Tudo seu. Mesmo se não for pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente Um dia eu vou te levar Mas não vá, não, 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 não Ainda é tudo seu aqui É tudo seu Ainda é tudo seu aqui É tudo seu Ainda é tudo seu É tudo seu Tudo seu Tudo seu aqui Tudo seu Ainda é tudo seu Ainda é tudo seu